Muito bem, Heavybox mais uma vez no ar, para falarmos de bandas brasileiras pouco conhecidas. E se você curte black metal visceral mesmo, chamado Howl Black Metal, aquele arrasado mesmo, rasgadão, vale a pena você conhecer o Antilife, lá do Rio de Janeiro, formado em 2010, e que é comandado pelo Fernando Count Oates, que faz tudo na banda. Os caras lançaram, ou o cara lançou, dois EPs, um de 2010 que é o Antivida e o outro que é o Bem-Vindos ao Começo do Fim em 2012, e a gente vai mostrar algumas dessas faixas que você encontra aí no YouTube. Então o Antivida foi lá de 2010, foi lá do CDR mesmo, com quatro faixas, na verdade uma introdução mais três faixas, A faixa antivida é a que você vai escutar agora. A H, P, A, P , A, P, A, P, A , M, F, A, P, A, P, A, P,. Então tá aí né, anti vida, tradução para anti life, outra desse primeiro trabalho é bem vinda ao terror Então tá aí né, anti vida, tradução para anti life, outra desse primeiro trabalho é bem vinda Então tá aí né, porrada ali é total Já do segundo trabalho, bem vindos ao começo do fim, lançado só no formato K7 A gente vai mostrar então a faixa, a nossa arte é o caos, tem até um videoclipe aí bem legal E aí 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 Então tá aí né, essas guitarras unidas de abelha é uma porradaria sem dó mesmo E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Até a próxima!